Quem que é papá? Quem que é papá? Ó o papá! Ó o papá! Opa! Ok! Agora vamos ver os 3 litros. Opa! Opa! Agora vamos fazer muito. Opa! 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 e ver o papa, dar mais daninha, alegria da daninha que vai ganhar o papa, ó o papa! agora vamos dar o papa dos outros, balança zerada não tem muito, tá bom agora tentando pra ser justo, 31 31 rosa da menina consegui pegar com uma mão só balança alegria deles quer papa, Davi? Você quer o papa? vamos lá ganhar o papa vamos vamos ganhar o papa primeiro da Sara quer o papa, Sara? Sarinho esse é do Davi aí o papa do Davi o papa da Laika idosa Davi e Sara e e